O primeiro passo de como atualizar todos os aplicativos do celular é você acessar a Play Store Mas pode ser que algumas vezes apareça aqui no menuzinho aqui quando você arrastar Ou no topo aparece a opção de fazer essas atualizações Se não apareceu e você está precisando de atualizar Você pode arrastar de baixo para cima, procurar aqui pela Play Store E aqui na tela inicial da Play Store você vai ter várias possibilidades Vai ter jogos, apps, livros na parte inferior Você vai ter no topo aqui o campo de busca onde você pode fazer a pesquisa Você vai ter em alta, crianças, só que você vai tocar aqui na foto do seu perfil Do lado direito superior e aí você vai ser direcionado para essas opções aqui Você tem a possibilidade de tocar em gerenciar apps e dispositivos E você vai tocar aqui no caso e vai ver que tem algumas atualizações pendentes Está falando que tem 36 atualizações pendentes Você pode tocar em atualizar tudo se você quiser Você pode tocar aqui em atualizações disponíveis para ver quais são os aplicativos E você tem a opção aqui, olha só, gerenciar E você pode ver atualizações disponíveis Você vai ter acesso aqui a essas opções Se você der um passinho para trás, eu vou mostrar para você que o método mais simples é Você toca em gerenciar apps e dispositivos e logo em seguida toca aqui em atualizar tudo Tocou nessa opção, ele já vai começar a fazer as atualizações para você Você não precisa fazer nada, você pode simplesmente tocar aqui na tecla home E continuar fazendo as suas atividades enquanto essas atualizações acontecem Só um adendo aqui que é o seguinte, se você está utilizando um aplicativo e ele começa a ser atualizado Ele vai fechar Aí você aguarda um pouquinho só Se certifica que ele atualizou Como você se certifica que o aplicativo atualizou? Ele fechou com você? Perfeito Vai aqui na Play Store Dá um toque na Play Store Aí era o Instagram Você dá um passinho para trás aqui E procura Instagram, por exemplo E aí você vai dar um toquezinho aqui em Instagram E vai mostrar para você aqui na tela o aplicativo Se ele está atualizando ali na hora, ele fechou com você Ele vai mostrar mais ou menos dessa forma Aqui ele não está atualizando nesse momento, só vai ser atualizado em algum momento Só que se você estiver atualizando, aí você vai ver que vai estar rodando aqui Vai estar sendo feita a contagem do download que está sendo feito E aí quando ele aparecer a opção aqui, abrir Você vai dar um toque e ele vai poder ser aberto tranquilamente Pode acontecer de você tentar abrir o aplicativo enquanto ele está fazendo a instalação Dá erro, dá pau E pode até dar pau no aplicativo definitivamente Se você tentar usar enquanto ele está atualizando Mas aí é só você desinstalar, instalar de novo ou reiniciar o aparelho Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Eu sou o Tiago, te vejo no próximo vídeo